Como fazer uma recarga de celular no aplicativo do Kawai? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo, rápido, prático e simples para você estar fazendo uma recarga de celular nas principais operadoras do Brasil aqui no Kawai. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Eric Giovanni, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E para você que é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos em primeira mão, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Olha só pessoal, para você estar fazendo uma recarga de celular aqui no Kawai, o primeiro passo na tela principal do aplicativo onde passam os vídeos, você vai clicar no bonequinho do lado direito embaixo, você vai ser direcionado para essa página aqui do perfil. Aqui na página do perfil, você tanto pode clicar aqui na moedinha Kawai bônus, como pode clicar nesses três pontinhos em cima do lado direito. Ao clicar nos três pontinhos aqui pessoal em cima, vai abrir essa aba aqui com várias opções, você vai clicar nessa opção ganhar dinheiro, vai abrir essa próxima tela aqui pessoal, onde tem a área de tarefas, mas aqui em cima tem o seu saldo em dinheiro e tem a quantidade de Kawai Golds. Nós vamos clicar aqui em cima do saldo em dinheiro, vai vir para essa próxima tela da carteira, nós vamos clicar novamente aqui na opção sacar. Aqui nessa próxima tela pessoal, onde tem a opção sacar e resgatar, mais em cima aqui tem a opção recarga, aqui do lado direito. Nessa próxima tela vai aparecer aqui a área de resgate de cupons, mais embaixo pacote de dados para celular e mais embaixo um pouco, opção recarga. Nós vamos clicar nessa opção. Aqui nessa próxima tela pessoal da recarga, você digita o número do celular que você quer colocar o crédito com o DDD. Você escolhe a operadora, vai ter a opção da Claro, da Oi, da Tim, da Vivo, da Nextel e da Algar. Você seleciona essa opção recarga, mais embaixo aqui vai selecionar o valor. Vou clicar em resgatar, vai abrir essa próxima tela aqui pessoal, com essa aba, com o valor da recarga. Você confere se o número está correto, verifique novamente se o número de telefone pertence à operadora. Caso contrário, a recarga falhará. Você confirma aqui todos os dados e clica em confirmar. Pessoal, nessa próxima tela já vai aparecer concluído. Você clica em entendi. Prontinho pessoal, recarga realizada com sucesso. Fácil, prático e simples para você estar fazendo uma recarga de celular aqui no Kawai. Espero ter ajudado. Para você que gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.